Fala galera aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o curioso é o seguinte, hoje tem a atualização da versão 11.01 no jogo Só que no Battle Royale não chegou nenhuma novidade, apenas no modo salve o mundo Porém, foi encontrado dentro dos arquivos muitos itens e skins de Halloween Que serão lançados aí nas próximas semanas no Fortnite Battle Royale E nesse vídeo vou mostrar todos os itens vazados aqui para vocês Para começar, eu quero falar das skins Olhem só as skins que foram vazadas Uma delas é esse cara todo malucão com esse símbolo Illuminati na mão, tá ligado? E lembrando que esse símbolo aí vai ser uma mochila da skin também Outra skin vazada é esse monstro aqui de, parece que de gosma, alguma coisa assim E esse monstro, essa skin no caso, já tinha sido vazada num pôster colocado lá em Gotham City temporada passada Outra skin que será lançada vai ser essa mulherzinha aqui Que pelo que parece é uma caçadora de fantasma, alguma coisa assim Uma skin é bem simples até Outra skin de monstro é essa aqui, menos que eu achei muito irada pelo que parece É uma estátua, né? Alguma coisa assim, né? Uma skin bem maligna, bem do mal, né? Dá para ver no olhar dela E outra skin de monstro é essa aqui, né? Olhem só que da hora essa skin Tipo, esse monstro não tem rosto, né? Tem uma boca gigante e tá comendo sapinho ali, né? Coitado do sapinho Outra skin que apareceu num pôster lá de Gotham City é essa aqui, né? Como dá para ver, ela vai ter dois estilos Um estilo com máscara e outro sem máscara E essa skin aqui, mano, eu achei muito irada Como dá para ver, você vai comprar a skin junto com a picareta na loja E a skin, pelo que eu notei, vai ter quatro estilos Da cor azul, que é essa que está na imagem Da cor amarela, vermelha e laranja, se não me engano Mas depois eu vou mostrar um vídeo, né? Aí vocês vão ver certinho Essa skin aqui, mas eu também achei muito irada Como dá para ver, é uma boneca voodoo Eu curti muito E ela vai ter outro estilo também, né? No caso, digamos que a versão humana dela E três skins que a gente já conhece no jogo Vão estar recebendo versões de Halloween Lembrando que essas skins serão vendidas separadamente na loja, tá? Olhem só A skin daquela dinossauro vai estar recebendo essa versão, né? Toda branca, com um brilho roxo Achei muito insano, como eu disse Vai ser uma nova skin vendida na loja E a skin do Rex, como dá para ver Também vai ser uma nova skin Olhem só A versão dele é branca com roxo também E vai ter um outro estilo, no caso, ao contrário, né? Roxo com alguns detalhes em branco E a outra skin vai ser uma versão de Halloween Vai ser a skin do Raptor Olhem só que insana essa skin Como dá para ver Aquela parte do personagem que geralmente é da cor amarela Ela vai ter uma versão, né? Vermelha Com aquele sorriso da abóbora Sorriso macabro de Halloween Eu achei muito insano, como eu disse Essas três skins vão ser vendidas separadamente na loja Como se fossem novas skins, ok? E por fim, eu quero falar das novas variantes De algumas skins que já tem no jogo Olhem só, meninas A Ghoul Trooper, a famosa zumbizinha Vai estar voltando, né? Nesse Halloween de 2019 Confirmadíssimo Porque, ali só Foi encontrado dentro dos arquivos Uma nova variante da skin Que você vai poder ganhar, né? Comprando a skin novamente na loja nesse ano Como dá para ver Vai ter a versão dela normal, né? Que todo mundo conhece E a versão dela zumbi, né? Da cor mais verde Vou dizer assim E se você já tinha comprado a Ghoul Trooper Lá em 2017 Não se preocupe Você vai receber uma versão, digamos que especial Dessa skin Como dá para ver na tela Vai ser uma versão rosa Que eu achei muito, muito linda Ou seja Só o pessoal old vai ter essa skin Nessa versão, no caso Aí na conta E outra skin que vai receber um novo estilo Vai ser a skin do Melo Mole Como dá para ver Vai ter um estilo dele, né? Com cabelo rosa E com alguns detalhes a mais no rosto também E hoje, manos Logo depois da atualização A loja atualizou E já apareceu novamente A skin do Caveirão E a sua versão feminina também Ou seja Se você quiser comprar as skins Você já pode comprar agora Nesse exato momento E a skin do Caveirão Voltou nesse ano Com um novo estilo da cor branca Que eu achei muito bacana E como dá para ver, né? Lançou hoje na loja também Uma nova dança rara E uma mochila da Caveira Que você compra separadamente na loja Ou seja Itens de Halloween, né? Muito bacanas Que você já pode estar adquirindo na sua conta Só que, é claro Hoje não foi vazado somente skins, né? Muitos outros itens Como picaretas Envelopamentos E também mochilas foram encontradas Olhem só Essa aqui foi a única Asa Delta vazada hoje Como dá para ver Vai fazer parte daquele conjunto, né? Da skin daquele monstro De gosminha rosa E muitas picaretas também foram vazadas Como dá para ver na tela Algumas picaretas duplas E outras picaretas comuns também Se você quer ver melhor Dá uma pausa no vídeo Com certeza vale a pena Caso você gosta desse tipo de item E também muitas mochilas Foram vazadas Como dá para ver aí na tela, né? Com certeza mochilas Das skins Que eu mencionei antes E alguns envelopamentos, né? Como esses aqui Também foram encontrados Que serão lançados aí no jogo Aí durante o evento de Halloween Então, mano Como deu para ver Muitos itens de Halloween Foram encontrados hoje Na atualização Com certeza muitos deles Tipo 99% Serão lançados no jogo Já nas próximas semanas Então fique ligado, né? Caso você gostou dos itens Já vai preparando Seus E-Bucks na conta, beleza? E, mano Lembrando que a skin da Ghoul Trooper É confirmadíssimo Que ela vai voltar nesse ano Então mande esse vídeo Para um amigo seu, né? Que adora a skin da Ghoul Trooper Para ele já preparar os E-Bucks Com certeza Ele vai ficar muito feliz Com essa notícia aqui Então agora Para finalizar o vídeo Eu quero deixar um vídeo a vocês Mostrando algumas skins Já dentro do jogo em 3D, né? Conferem só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso?